Parei de visar as dificuldades, sonhei Sonhos e não realidade, respeitei Quem que fechou na humildade junto com os de verdade Acreditei que meu talento é reprovei Pra quem não sabe de nada, tentei E bem profundo na guerra, enfrentei Com a força de vontade, muito respeito e coragem Onde eu pisei, eu não esquecer e voltei Pra acabar a saudade, fiquei Deus abençoou minhas frases, pensei Pensava só em bondade, jamais pensando em maldade Chego chegando e a cena eu roubei, foquei De ideia pros inimigos dediquei Tentei sozinho comigo e cantei Eu sei que hoje tá chave, represento de verdade No sapatinho e de Nike eu cheguei Parei de visar as dificuldades, sonhei Sonhos e não realidade, respeitei Quem que fechou na humildade junto com os de verdade Acreditei que meu talento é reparei Divisar as dificuldades, sonhei Sonhos e não realidade, respeitei Quem que fechou na humildade junto com os de verdade Acreditei que meu talento é reparei É que ja na humildade junto com os de verdade